Olá meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Neste vídeo eu separei aqui 25 jogos Souls-likes ou com elementos de Souls-like que irão ser lançados, pelo menos estão previstos para ser lançados no ano que vem para você ficar de olho. Eu espero que a metade desses jogos aqui não adiem, mas temos jogos que são de veras interessantes e muitos que você talvez nunca tenha ouvido falar e que podem ser uma boa pedida. Antes de a gente começar, não se esqueça de participar dos nossos grupos de promoções de tecnologia, jogos, etc. Deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Para começarmos aqui nós temos o game Velaster, que é um jogo que, para mim, eu acho que é o jogo mais parecido com o Dark Souls em plataforma que eu vi. Embora a gente tenha diversos jogos de plataforma, Souls, Metroidvania, no quesito visual eu acho que esse aqui é o mais próximo. Isso porque ele parece muito como se você pegasse um Dark Souls e usasse um mod de câmera e deixasse o jogo em plataforma. A ambientação, os inimigos, a armadura, a cor dos cenários, tudo é muito parecido com o Dark Souls. E eu achei muito interessante. Além do combate, parece estar bem fluido ainda por cima. Aqui a gente vai se passar num mundo conhecido como Terra-média, onde anjos e demônios vieram para a Terra para coexistir, mas não deu muito certo e acabou causando uma guerra. Esse jogo está bem interessante. Tem uma demo, inclusive, disponível na Steam para vocês testarem. Nós temos aqui o Project Relique, um jogo de Souls-like e RPG de ação que parece ter uma qualidade no nível artística muito interessante. As batalhas são bem frenéticas, bonitas e até a movimentação do personagem parece ser bem interessante. Inclusive, o CIO desse projeto, que é uma equipe pequena, porém o CIO é um artista de efeitos visuais bem conhecido na indústria e está fazendo um bom trabalho neste quesito no jogo. Um jogo visualmente bem interessante, parece bem obscuro e bem promissor também. Temos aqui o Rot in a Porcelain Dream, um jogo também de plataforma com designs interessantes, movimentação, combate interessante e até design de inimigos interessante. É um jogo que mescla o Souls-like com alguns elementos estratégicos, onde você possui vários personagens diferentes que você pode usar e trocar, que tem habilidades e combates diferentes. Movimentações, movimentações, habilidades e cada um muda. Além do jogo adotar um formato Metroidvania dentro do seu estilo. Graficamente, o jogo parece também bem interessante na sua direção de arte. Project Lilith é um jogo desenvolvido por uma desenvolvedora polonesa. Aqui passamos por uma jornada de mundo infestado por demônios e quando as criaturas do demônio e do inferno invadem tudo. Temos diversos tipos de armas, ataques a longas distâncias, armas de duas mãos, ao mesmo tempo que a gente explora e descobre segredos, itens para poder melhorar o nosso personagem. O jogo possui uma vibe também bem dark ali e uma temática também bem obscura. Another Crab Treasure talvez seja o Souls-like desta lista mais diferente de todos que vão lançar. Aqui nós controlamos um pequeno caranguejo e ele usa a poluição dos oceanos como uma forma de armadura. Então as armaduras aqui, as habilidades, as armas por exemplo, são todos lixos que foram jogados dentro do oceano. Ele usa a potinha de lata por exemplo para se defender e por aí vai. É um jogo com uma crítica interessante, uma pegada interessante e um Souls-like bem diferente do habitual que pode ser uma ótima pedida para todos. Nós temos o Outerborn que é um jogo Souls-like mas também mesclado com shooter e elementos de sobrevivência. Você é um dos últimos sobreviventes ali de algo que aconteceu no mundo e você vai explorar esse mundo, coletar segredos e recursos para sobreviver. O jogo mescla o combate à distância que você pode usar mas também como combate melee, além de ter um fator de replay bem alto que pode dar boas horas de jogo para quem curte este gênero. E aproveitando a pegada do Outerborn nós temos o que foi anunciado agora no The Game Awards 2022, Remnant 2, que é um jogo Souls-like com leves procedurais e um combate muito interessante. Ele foi mais ou menos o primeiro jogo a conseguir mesclar você utilizar armas a longa distância como armas de fogo com um combate Souls-like. E agora, aparentemente pelo pequeno teaser que vimos, parece que o jogo melhorou muito na questão de movimentação, sendo uma clara evolução ao primeiro jogo, que era excelente por sinal. Então eu estou com umas boas expectativas para isso aí. O jogo Narsalat The Fallen World é um jogo também nesta pegada medieval Souls-like, porém com um foco muito forte na sua história e narrativa. Daqueles jogos que você vê muito diálogos, você tem diversas opções de resposta e por aí vai. Além de um combate óbvio de ação e Souls-like, aqui nós somos Orphiel, que é um cavaleiro caído de uma ilha distante. E ele tem pouca memória do seu passado, mas isso o atormenta. E ele acorda numa tumba com ferimentos que, bem, não era para ele ter sobrevivido. E aí ele vai se lançar nesse mundo para tentar descobrir um pouco mais sobre o seu passado, ao mesmo tempo que descobre sobre esse universo, pessoas e locais. Black Faith, ele chamou bastante atenção lá em 2021, quando começou a aparecer algumas gameplays sobre ele. Porém o jogo até está um pouco esquecidinho, mas ele está previsto agora para o ano que vem. E é um jogo que ele mescla bastante coisa, o que ao mesmo tempo parece ser interessante. Por outro lado, a gente fica com medo de ser tudo muito básico. Porque o jogo, além de ter um combate Souls-chefes extremamente épico, o jogo mescla também elementos como furtividade e escalar como Assassin's Creed. Então ele tem uma pegada bem Assassin's Creed, ao mesmo tempo que ele tem uma outra pegada muito Souls-like. Mas sim, é um dos títulos que eu mais aguardo para ver resultados aí ano que vem. Flintlock é um jogo ali que você se junta à humanidade para batalhar contra deusos. E um jogo de RPG, Souls-like e mundo aberto também. Aqui a porta do além foi aberta e aí um antigo exército de mortos-vivos começaram a escapar. E você precisa salvar os vivos e derrotar essas criaturas. Você vai controlar a personagem, que é um membro desse exército da aliança. E um companheiro, que é uma criaturinha que te ajuda, por exemplo, nos combates, a você meio que voar e planar em alguns momentos. O que dá uma liberdade maior de exploração, tanto ali no mundo aberto, quanto uma exploração mais vertical. O combate parece estar bem fluido desse jogo, assim como a ambientação e cenários parecem estar bem decentes. Night Crowds é um jogo de MMORPG com combates e estilo bem Souls. Porém, eu devo alertá-los que talvez esse jogo possa, embora bonito, dar uma desanimada para muitos jogadores. Isso porque ele é do mesmo desenvolvedor do jogo Mira, que é um jogo focado em NFTs. Então, eu pesquisei um pouco sobre esse jogo. Eu não achei grandes informações se esse é o foco ou se o jogo vai contar com isso de fato. Mas, por ser um MMO dos mesmos desenvolvedores, talvez a gente possa esperar algo nesse snipe. Mas, querendo ou não, é um jogo que está visualmente deslumbrante. E também o combate dele parece estar bem fluido e muito bem feito. Embora, para muitos isso possa ser interessante, para outros isso sim é um fator decisivo para jogar um jogo ou não. Inclusive, deixe aqui nos comentários se você curte. E aqui temos aqueles para as amantes de pixel art com Souls-like. Chronos World, que é um jogo de ação-aventura com uma ótima atmosfera e uma história épica, de acordo com os desenvolvedores. Você vai controlar Enor, que é um viajante do tempo e vai viajar do passado para o presente do mundo caído. E esta feature de viajar no passado e no presente, sim, ela vai ser importante na mecânica do jogo. Além disso, você tem o ataque de espadas e escudos no estilo Dark Souls e um foco grande na esquiva, onde você usa esse combate mais cadenciado para lutar com os inimigos numa visão top-down. E o pixel art desse jogo, para mim, está muito bonito, por sinal. Um dos títulos que talvez vá dar mais certo ano que vem, porque quase não tem muito erro, é o Long Fallen Dynasty. Isso porque é um jogo na mesma pegada dos Nioh, dos mesmos criadores de Nioh, porém aqui passando na mitologia chinesa. É um jogo que sim, tem as diferenças do Nioh, mas também tem muitas semelhanças. Mas tem aquela coisa de moral, por exemplo, quando você morre e perde, ou você é derrotado por inimigo, você meio que perde o level moral e esse inimigo se torna mais forte. E você tem um grande foco nesta mecânica, inclusive, deixando o seu personagem mais forte ou mais fraco. Além do básico que a gente tem, né, que é aquele sistema de dropar muitas armaduras, com raridades e efeitos diferentes, e armas e as suas variedades de armas. É um dos jogos mais certos aí, para quem já curte os Nioh, é quase certo que esse jogo vai agradar bastante. Outro jogo que dispensa comentários é Hollow Knight Silk Song, um dos jogos mais esperados de 2023. Inclusive, saiu no outro vídeo nosso ali, dos 30 jogos de 2023. E com certeza, né, é um jogo que muitos querem ver. Ele ficou bem sumido, mas apareceu que lançaria nos próximos sete meses ali no Xbox Game Pass, no evento da Microsoft, que rolou. Então, sim, se não rolar nenhum tipo de adiamento, é bem certo, esse jogo já está previsto para 2023. O Metroidvania é maravilhoso, com bons elementos de Souls-like, além de uma história, cenários, mapas, chefes, tudo muito bem feito, músicas, tudo muito interessante, e que quem jogou o primeiro, provavelmente amou e quer muito jogar o segundo. Um jogo que apareceu por poucos segundos e deixou muita gente animada, Project M. Um jogo desenvolvido pela Round 13, que é um estúdio coreano. E é um jogo que apresenta combates bem frenéticos, com foco na esquiva, além de muito ketchup na tela e inimigos gigantes e épicos. Infelizmente, o jogo não tem grandes detalhes ainda, mas tem a sua previsão para este ano. Mas não tenho muita certeza se vai rolar devido a faltas de detalhes que a gente teve nesse jogo desde então. Mas, tá combinado para o ano que vem, então a gente coloca como se tivesse. Nós temos aqui o Wu-Chan Fallen Feathers, eu chamo ele de Bloodborne chinês. Não como se isso fosse um demérito para o jogo, mas de fato o jogo está muito semelhante ao Bloodborne. E também até uma pequena vibe de Sekiro, os menus são muito parecidos com o Sekiro, é uma mistura de menus de Sekiro e Bloodborne, o que ficou muito idêntico. E também o combate, a movimentação, os ataques, alguns sons, eles são bem parecidos do Bloodborne, o que me dá até um pouco de medo de que, será que não vai rolar nenhum tipo de ação da empresa por conta disso? Porque tem coisas que estão indo um pouco além da inspiração nesse jogo, eles são bem semelhantes. Claro que o jogo ainda não lançou e podem ser coisas que serão mudadas no produto final para escapar desse tipo de problema. Mas, para quem não liga muito e gosta de uma bela cópia de um jogo belo como o Bloodborne, eu acho que não vai se importar e talvez vá se animar de pelo menos testar o Wu-Chan aí. E nós temos aqui um jogo que, cara, ele me passa muito uma vibe de um outro Souls-like que está muito esperado, por exemplo, que é o jogo lá do Wukong. Esse jogo me passou uma boa vibe disso, que é o Faith of the Shanty Head After. É um jogo chinês desenvolvido em uma sequência de um outro jogo chinês que não veio para cá, tá? E o jogo, ele foca bastante num combate frenético com esquivas, mas você tem chefes épicos. Além disso, ele tem uma movimentação muito interessante, que o personagem escala diversos tipos de coisas. E tem momentos que o personagem meio que escala de uma forma vertiginosa ali. É um bagulho muito interessante, a direção de arte desse jogo está bonita. Eu não sei porque esse jogo não é tão falado quanto o Black Mifu Kong, que também tem uma pegada muito parecida com ele. Está sendo desenvolvido, inclusive, na Real Engine. Então a gente pode esperar, talvez, um projeto muito bom. E a gente sabe que os jogos chinês têm crescido muito aí, principalmente nos jogos Souls-like. Mas nenhum deles ainda veio muito à tona em sair como um full release ali, o jogo sair, para a gente ver. Muitos deles estão apenas na expectativa. Mas espero que dê tudo certo. E nós temos aqui o Stellar Blade, que antes ele era chamado de Project Eve, como ele foi anunciado. Mas o nome oficial agora é este. E aqui a Eve, que é a personagem principal, ela vai para uma superfície da Terra devastada e precisa reestruturar a Terra. Mas acaba encontrando um sobrevivente chamado Adam, que leva até ela a Zion, que é uma espécie de última cidade lá dos humanos. E ali ela encontra a liderança da cidade, ouve as histórias do que está acontecendo e meio que vai tentar salvar a Terra. Além disso, a gente tem diversos monstros bizarrésimos, poderosos e criaturas muito feiosas. Esse é um jogo que tem elementos de Souls-like e também é meio que conhecido por ser uma mescla de Dark Souls com Nier Automata. Então ele tem essa pegada bem hack slash também nos seus elementos. Nós temos aqui um jogo com uma pegada um tanto diferentinha, que é o Dead Ink. É um jogo de visão top-down, bem top-down mesmo. E a gente está num mundo hostil, onde tudo é feito de tinta e tudo foi construído usando impressora 3D. Olha que pegada diferente, né? E a gente vai se aventurar por esse mundo, que é meio que uma espécie de labirinto, uma torre gigante que a gente vai subindo. Onde a gente pode, né, debravar este local aí, que inclusive é considerado não-linear. Então a gente deve ter diversas coisas e áreas pra explorar. E a gente precisa estar sempre coletando, inclusive, tinta, né? Pra gente sobreviver, senão o nosso personagem morre. Então é um jogo com uma pegada diferente, bem diferente, né? E até um cenário muito diferente, que são torres, como se fossem arranha-céus ali. E em muitos momentos você luta em locais perigosos, onde você pode cair, por exemplo. Então é uma pegada que eu achei bem interessante. Outro jogo que dispensa comentários é o Star Wars Jedi Survivor. Um jogo, né, do mundo, do universo de Star Wars. E que aqui nós controlamos o Carl, um personagem, em onde usamos o nosso sabre de luz. Um combate extremamente cadenciado, bem parecido até com o combate de Sekiro. Onde precisamos ali, né, defender os momentos corretos e atacar. Além desse jogo ser maravilhoso, ser muito gostoso de jogar. Tanto de usar as habilidades de Jedi pra você explorar o mundo. Quanto de utilizar as próprias habilidades de Jedi como a força no combate, que é um elemento a mais. É um jogo maravilhoso e eu estou esperando bem ansioso por essa sequência. Mais um jogo Souls que eu não poderia deixar de colocar aqui, que é o Lies of Pi. Que é um jogo bem inspirado ali, bem parecido com Bloodborne. Embora os desenvolvedores falaram que querem fazer uma pegada mais Elden Ring, um jogo mais aberto. Mas ali nós temos um jogo que se passa em Paris, né? Na mesma era ali, da Era Vitoriana, por exemplo. Onde controlamos o Pinóquio, inclusive esse aqui é o chamado de Dark Souls do Pinóquio. O jogo conta com visuais extremamente interessantes, inimigos interessantes. O combate dele parece estar bem fluido, divertido. Além de toda essa temática obscura, né? Da gente poder mentir ou não mentir. E como isso vai afetar o final do jogo. Afinal, nós estamos jogando com o próprio Pinóquio. Então, é o título Souls, eu acredito. Mais cotado aí pro ano que vem, né? Principalmente entre os fãs ali de Bloodborne, vai. Muito esperado. Para quem curte uma pegada com mais co-op, mas ainda assim com elementos Souls-like, a gente tem o Mortal Riot. Você é um iniciante de uma antiga guilda de guerreiros imortais. E você precisa fazer teste para poder conseguir obter a sua imortalidade e ser aceito nesta guilda. O jogo permite você escolher diversos personagens diferentes para você jogar, que possuem habilidades e estilos únicos. E também, né? Você tem o co-op ali, que você vai jogar até com mais quatro jogadores. Então, cinco pessoas no total neste jogo ali. Que além disso, tem elementos de roguelite e dungeon crawler. Outro jogo muito bom para alguns, para outros nem tantos, foi Lords of the Fallen. E aqui, chegou a sequência, né? Que é o The Lords of the Fallen. Basicamente, o reboot da série aí. Um jogo que, por muitos, era criticado como um Souls-like muito lento. E agora, falaram que as coisas vão ser um pouco mais rápidas. Embora, talvez, não tanto quanto o Dark Souls ainda, pelo que eu pude ver. Mas é um jogo que, sim, eu gosto muito da temática, da ambientação desse jogo, dos chefes. Toda essa temática medieval e o combate bem do Dark Soulsão. Inclusive, ele foi o primeiro Souls-like aí, né? Me anima bastante. Eu gosto muito desse jogo e espero ver bons frutos da sequência do Lords of the Fallen agora. E aqui, temos outro aguardadíssimo, que é o Black Myth. O Kong é um erro eu não colocá-lo neste vídeo aqui. Aqui, nós vamos passar pela história ali, né? Do Rei Macaco. E vamos usar suas habilidades. E vamos jogar com o próprio Rei Macaco. Então, a gente vai usar o bastão, as habilidades dele de se transformar. E diversas habilidades que ajudam a gente, tanto na exploração, tanto no combate. E esse jogo, ele tá muito lindo, né? Graficamente, ele tá bonito. Nos cenários, tudo muito bem detalhado. Além disso, os inimigos estão muito carismáticos, né? Todos os chefes que a gente pôde ver nos teasers que foram mostrados até agora. Eles são carismáticos, eles são diferentes. Eles têm, às vezes, até uma pegada meio engraçada, dependendo. É um negócio que dá uma vibe muito diferente, muito única pra cada inimigo. Além do combate, a gente tá muito fluido, com diversas mecânicas diferentes. Que parece que vai deixar o jogo bem ali, né? A gente bem vidrado no jogo do início ao fim. O que é um ponto positivo. E a gente espera que seja, de fato, isso quando lançar. Porque a animação pra esse jogo tá muito grande. Todo mundo quer ver Black Mythil Kong. Quem curte um Salting Century vai gostar do Vapor World. Que é um jogo desenvolvido por um estúdio coreano. Mas que, cara, ele tem uma identidade muito visual parecida com o Salting Century. É um jogo de Metroidvania, onde a gente vai explorar o mundo em combates não linear. Descobrir mais sobre a história. Além de ter elementos de stealth na história. A gente tem, óbvio, que o combate de ação. Com inimigos que parecem estar bem feitos. E um visual que, pra mim, não dá pra colocar defeito pelo que a gente pode ver. Tá muito bonito. E é um dos jogos coreanos aí, bem promissores. Que é outro país aí que tá crescendo muito no desenvolvimento de jogos. E fazendo bons projetos. E, cara, né? Salting Century é maravilhoso. E ver um jogo inspirado nisso. Com um estilo artístico parecido. É algo de chamar a atenção. Pelo menos pra mim. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de contribuir com aquele seu like. Se inscreve aí no canal. Espero ter ajudado vocês. E deixem aqui nos comentários. Quais jogos desses aqui que você está bem animado pra poder testar e jogar. Eu fico por aqui. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.